Olá, meus amigos e minhas amigas do Café com Ferramentas, edição especial. Viagem à Europa para ver ferramentas, para ver madeiras, para ver facas, canivetes, que quem gosta de ferramenta gosta de facas e canivetes. Então, nesse vídeo de hoje, que é a parte 6, quem ainda não viu os outros, dá uma olhada lá, porque a gente mostra algumas coisas aqui, e a parte de viagem a gente coloca nos vídeos na descrição para não ficar enchendo teu saco com viagem dos outros. Então, antes disso aí, a gente vai falar um pouquinho sobre as mudanças no bazar. Por motivo de força maior, nós vamos fazer um bazar em setembro, nós vamos ter um bazar de Natal aí, bacana, grande, legal e tal, mas eu escolhi a dedo, umas 50 peças mais ou menos, sei lá, para a gente fazer um bazarzinho em setembro, porque eu comprei algumas coisas lá e o acordo que eu tenho aqui é que comprou, tem que vender, porque não dá para a gente, dois corpos ocuparem o mesmo lugar, o mesmo tempo no espaço. Por falar nisso, nas próximas edições, a gente vai mostrar o Museu da Ciência, um museu incrível, fica nos arredores de Paris, é chamado o Museu dos Inventores, tem um nome lá em francês que eu esqueci qual é, mas é um museu que mostra um monte de coisas relativas à ciência. E de lá eu gravei um vídeo no laboratório de Lavoisier, então, um negócio bacana pra caramba, né? A gente vai ver o padrão de metro, o padrão de quilo, coisas sobre o tempo, né? Encaixes em madeira, algumas ferramentas, né? Enfim, isso vai ser aí no nosso encaminhar nessa edição especial. E na edição de hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse bazar, porque em setembro a gente vai ter uma inovação. A gente estudou aqui, em virtude de muitas solicitações que a gente teve, de pessoas querendo participar de forma indireta disso aí. Então, se você tem alguma coisa lá pra vender, se você quer se livrar de alguma coisa, se você quer substituir, se você quer fazer um processo semelhante ao que eu tô fazendo de depuração, você entra em contato lá com a gente pelo zap, e aí você envia a foto lá do que você tem e tal, com o preço no que você pretende, e a gente vai te explicar como é que funciona isso aí. Você pode usar isso como crédito pro bazar, pode botar lá pra venda, pode, enfim. Você pode participar, né? Então, você vai participar não só comprando, como participando, disponibilizando as suas peças aqui, ou pra trocar, ou pra vender, enfim. Entra lá em contato lá com a gente, que a gente te explica aí como é que vai ser lá no zap. E o zap, para quem não tem ainda, deixa eu botar aqui, olha lá. O zap, esse aqui, olha lá. Você entra lá em contato com esse zap aí, dizendo, olha, tem uma bagulhada aqui, minha mulher mandou desocupar o quarto, que a sogra vem e tal, enfim. Aí a gente desenrola lá pra você aí, te ajuda e tal. A gente só não faz avaliação, tá? Isso a gente não faz por uma questão ética. Então, você tem que saber o preço que você quer em função dos teus fatores aí, o preço que você comprou, o quanto você quer se livrar, o quanto isso é importante pra você. Enfim, você manda foto com a pretensão de valores e a gente te ajuda a se livrar disso daí e evitar problemas na família. Ok? Então, só pra você ter ideia, o que eu encontrei aqui, rapaz, eu fossei o meu baú e encontrei isso aqui. Olha que coisa bacana, olha que coisa rara isso. Tá sujo, claro que tá sujo, né? Porque se eu for limpar, é um compasso gigantesco, são dois. Um par de compassos. Olha aí, isso vai estar lá no bazar, pra você. E não é caro como nada no bazar é caro. O caro é essas coisas aqui, ó, que eu comprei lá na Suíça. Então, gente, passando, passando, passando pela Basileia, eu fui em busca. O negócio é o seguinte, a Suíça, ela tem lá Zürich e tem a Basileia, que é um centro financeiro, onde você verifica lá um monte de indústrias de remédio, né? Essas indústrias todas aí que detêm as patentes lá de remédio, tem a sede lá. E você tem Genebra, tem Zürich e tem a Basileia. E eles têm aquele negócio, né? Tradicional lá dos bancos, né? Então, aquela coisa toda acontecendo no centro financeiro do mundo. Inclusive, né, tem um... Eu conheci lá na viagem um professor de geografia, né? Era uma maravilha, né? Que o cara sabia tudo, né? O Igor, um beijo pro Igor aí. Uma pessoa incrível, bacana, culto, inteligente, né? Aquele tipo de gente que a gente não se cansa em conversar. E ele me lembrou uma coisa que eu já tinha, né? Já tinha ouvido falar antes do acordo da Basileia, né? Então, só pra não ser chato, né? O acordo que aconteceu lá na Basileia foi um acordo muito interessante que o mundo ele estava com um problema de descarte, né? de coisas, né? Você vê, por exemplo, houve uma época no Rio de Janeiro que chegou aqui no Porto um navio repleto de preservativos usados. Olha que coisa... É um negócio inacreditável isso, né? O pessoal lá do primeiro mundo que não gosta muito de fazer filho, uma coisa que mudou porque você anda lá por Paris está lotado de crianças e as famílias estão crescendo. Eu acho que eles estão apavorados com a imigração, né? E aí eles querem ocupar a terra deles lá com gente, né? Então, família que você via tradicionalmente na Europa, na Inglaterra, na Alemanha, na França, na Itália, na Espanha, em Portugal, você via famílias com um e às vezes com nenhum filho. Agora você anda turma com dois, três, cheio de filho. Então, alguma coisa aconteceu, né? Mas o acordo da Basileia, ele proíbe, né? Ou seja, ele regulamenta essa entrada de lixo não orgânico pra outros países, de um país pro outro, né? Então, é um negócio que a gente lá não pensa nisso, né? Mas olha só, uma vez eu fui ao Paraguai e passei lá pelaquela região da fronteira e eu vi um prédio que tinha... Isso me chamou muita atenção. Depois eu vi isso se repetindo em New Jersey. Esse prédio no Paraguai, lá em Foz do Uguaçu, ele tinha uns oito andares. E ele era encostado numa pedra, numa montanha que acompanhava. quando eu olhei atrás do prédio tinha uma montanha de isopor. Uma montanha de oito andares o prédio e o isopor ia... Um negócio impressionante, né? Tanto que em Nova York foi proibido o isopor. Como New Jersey fica próximo, em New Jersey virou a festa do isopor. Então, eu fiquei lá num hotel lá uma vez e os caras tomavam café lá da manhã. Cara, era um negócio impressionante aquilo. Aquilo me chamou muita atenção. Eu tô falando isso por causa do acordo da Basileia. E aí, se acabava o teu café lá da manhã, horrível, né? e aí o cara ele puxava a toalha da mesa ele não olhava nem o que tinha lá na mesa. Ele puxava a toalha que era de papel enrolava e jogava lá num saco preto. Tudo! Talher de plástico prato de isopor copo de isopor tudo. Então, era um cara só geralmente imigrante ele chegava lá em dois minutos ele limpava o café lá da manhã. E isso tinha que estourar em algum momento porque esse lixo saiam três trens por dia de Nova York até o interior lá pra descartar o lixo e aí, meu irmão, acabou, né? Chegou uma hora que não dá mais, né? Então, uma das coisas que eu vi lá na França é que não tem talher de plástico, não tem nada de plástico. Tem um talher lá sujo o cara entregou um talher sujo três vezes. Na terceira vez eu comi com talher sujo, né? Tinha jeito, né? Tinha jeito. É por que isso? Porque os caras não lavam. Eles não lavam. É um negócio impressionante. Eles pegam um balde lá e metem debaixo do balde porque o problema lá de meio ambiente chegou, né? Então, pra turma aí que gosta muito de tecnologia e tal, chega uma hora que a conta vem. Então, lá na Suíça, na Basileia, teve esse acordo aí pra acertar como é que ia ser esse negócio aí do lixo, né? Saindo lá da Europa e vindo pra cá, né? Pelo amor de Deus, né? Bom, aí eu cheguei lá em busca de uma coisa. Eu tive uma missão. eu tinha que comprar pra mim que eu tava precisando um cutelo. Um cutelo. Tá aqui. Um cutelo. Isso é um cutelo de verdade, ó. E aí essa marca aqui Henkels Zilling Gêmeos, né? Tem a figura aqui de dois bonequinhos que na realidade são os gêmeos. É uma marca muito tradicional de cutelaria alemã de Solingen, né? de Zilling. Aí o que que aconteceu? Quando eu estive lá nos Estados Unidos a última vez eu fui numa loja especializada em artefatos de de cozinha e lá eu procurei por facas boas. Aí cheguei lá encontrei a linha toda da lá da Henkels, né? Falei, pô, que beleza e tal. Aí quando eu olhei barata essa faca, né? Por que isso? Barata. 100, 150 dólares. Mas é barato lá pra uma faca dessa. Aí olhei, olhei, olhei. Quando eu olhei eu falei, pô, mas não é possível. Essa faca é feita na Alemanha e não tem escrito. O alemão não ia dar esse mole, né? De fazer uma faca lá e não escrevia. Aí eu procurei, 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 procurei. Aí pequenininho atrás da caixa tinha lá a República Popular da China sobre o controle da não sei o que. É lá a Germany. Aí tinha a Germany grandão, né? Tu vê que pensa que os caras não são sete. Tudo é sete. Não tem jeito. Começa a desgraça. Tem que ficar atento senão você vai fazer bobagem. Por isso é que eu tô gravando esse vídeo, cara. pra você entender como é que o mundo tá se comportando. Aí, bom, aí eu tô lá em Nova Iorque e viro pro cara e falo assim, pô, cara, vem cá, essa faca aqui é feita na China? Ele falou, não. Olha a resposta do cara. Não. Ela é feita sob a supervisão alemã na República Popular da China. Ele falou, tá bom, cara. É a faca chinesa, né? É, mas por esse preço, né? Você vê, se fosse uma faca alemã custaria em vez de 150 dólares 300 dólares. Falei, beleza, mas eu quero a faca alemã. Feita na Alemanha por alemães e tal. Ela falou, ah, essa nós não temos há muito tempo. Falei, obrigado. Então, vamos embora. Muito prazer. Vou procurar uma faca antiga que é tão bom quanto. E tal. Bom. Bom, aquilo se perdeu, não fiquei mais cunha. Aí, qualquer cutelo antigo que você compra aí é muito bom também. Bom, eu queria uma faca novinha e tal. Porque eu tenho as outras facas dessa renha. Que queria o cutelo. Porque esse cutelo, ele é diferente. Ele não é um cutelo comum, que é um cutelo forte, mas ele é fino. Olha aqui, dá pra ver bem aqui. Ele é fino. não é grosso como a maioria deles. Então, pra você picar um legume e tal, você fazer uma comidinha, né? É um negócio legal. Bom, aí, é... Eu fiquei com esse problema pra resolver, né? Aí, eu falei, bom, na Suíça eu vou resolver esse problema. Eu vou procurar lá uma loja de cutelaria boa da Vitorinox. da Vengia, das facas lá daquela região de Tierra, Sabatier e tal. E outras, né? Outras inglesas de chefe, de maniago na Itália. Enfim, vou procurar, vou procurar o meu cutelo lá. Aí, chegando lá, eu me espantei com uma coisa. Primeiro, a Suíça, cara, tá gostando muito de madeira. Só pra você, olha aqui, ó. Isso é uma reedição das talas de madeira da Vitorinox. Esse canivete é um canivete original Vitorinox, que já tem aqui no Brasil. Eu não sei se esse modelo tem. Esse é o Spartan, que é o modelo, sempre quando eles colocam alguma inovação, eles lançam primeiro no modelo Spartan, que é um modelo básico, mas bem útil, né? Tem as funções básicas aí. Bom, aí, é... Vitorinox, papapá, pipipi. Comprei o Vitorinox e nessa loja de cutelaria eu vi uma promoção lá do... das facas, né? Da reiki. Eu corri lá, aí olhei, né? Aí, achei, né, cara? Olha lá. Olha, eu não falei lá pra você, ó? O que é que tá escrito aqui? Fabricado na Alemanha, Made in Germany. Bom. Rapaz, aí, tinha umas outras lá, que não sei o quê, aí tinha a linha chinesa, mas é igual, cara, é igual, você toca ela, você vê, você, porra, é igual, igual, não tem diferença nenhuma, pela metade do preço. Aí dá raiva, né, cara? Dá raiva, tem uma... vontade de comprar, eu vou comprar, eu vou comprar, é a chinesa, aí tu, tomou, vai, pega a outra alemã e paga o dobro do preço, de castigo, né? De castigo, você paga o dobro do preço. mas aí, mas aí, quando eu olhei bem o cabo, né, porque tu fica na adrenalina, né, cara? Tu olha uma coisa e vê outra, tu vê uma coisa e olha outra, e tu, porra, tu não sabe pra onde olhar, é um negócio de maluco. Essa loja, eu não pude gravar, porque a Suíça é um lugar, assim, difícil, sabe, cara? Não é mole tu fazer qualquer coisa lá, não, é caro demais, e tem umas novelinhas que se você pagar em euro, os caras aceitam euro, né? Faz o favor de aceitar euro, faz o favor de aceitar dólar, mas o troco, o cara te dá em franco, isso, e tu se vira com aquela merda, cara. É, tu se vira e não te dá o troco em euro. Então, a solução, anota isso aí, é você pagar em em cartão, porque aí a conversão, o troco, fica tudo por conta do banco lá, que vai te roubar também, entendeu? Sem o menor problema, vai te cobrar imposto, vai te pagar, tu vai se roubar de qualquer jeito, não adianta você achar que, é, eu vou me dar bem, não, não vai se dar bem. A única forma de você se dar mais ou menos bem, é você fazer o que eu vou te falar agora. Seguinte, você vai comprar uma faca lá, chegou lá, uma faca dessa aí lá, custa uns 200 euros, caro, muito caro, aí você vai e pede um desconto, cara, você tem que pedir desconto. Aí uma loja bonita, rapaz, sabe aquelas lojas bem iluminadas, com espelho, espaçosa, bonita, aí tu vai lá, quem é o dono da loja na Basileia, cara, porra, um chinês, ele e a mulher, aí tu começa a conversar com os caras, o cara perde a paciência. O cara tá acostumado a vender lá numa puxada aí, 8 mil, 9 mil, 10 mil euros, aí chega você com papinho de 200 euros, o cara vai te dar ideia? Não, né? O cara não vai te dar ideia. Tu tá na Suíça, cara, os caras vendendo relógio, aquelas lojas de relógio magníficas, tudo caro, e aquela salsicha horrível, né? Que todo mundo fala pra você que é boa, e tem nada de boa, os caras contam a história do fundi, porra, Deus me livre, cara. Tu tem que se preparar, cara, tem que se preparar, e saber o seguinte, tu vai no Rio Grande do Sul, tu vai comer o melhor fundi suíço do mundo, se tu vier aqui no Rio de Janeiro, tem um lugar chamado Casa Suíça, os suíços saem de lá pra vir comer aqui. Então, cara, o Brasil é o lugar, é o lugar barato, todo mundo contente, a gente dá desconto, atende bem, então, na Suíça tu vai sofrer, mas eu não tenho esse problema não, eu cheguei lá, chamei a chinesa lá, falei, pô, não sei o que, é faca tacada, a primeira coisa que ela falou pra mim, sabe o que foi? Compra a outra, que é a metade do preço, eu não quero a outra, porque a alemã tem um emblema aqui, olha lá, a feita na China não tem esse emblema, inclusive, é uma das coisas aí que você tem que ficar ligado, inclusive, deixa eu te falar um negócio, o cara, quando chega lá, ele vai comprar chocolate, chocolate, o cacau vem aqui do sul, lá da Bahia, lá do Zé Inocência, aí, o cacau vai pra lá, pisado, e tal, todo mundo chega lá, mas tem uma marca lá de chocolate, que tinha os Alpes suíços na, ali, né, todos eles têm, os Alpes suíços, com a cruz, da Suíça, não, os caras são sérios, não tem sacanagem em termos de, como tinha chocolate, que não estava sendo feito naquela região dos Alpes, com aquela água lá e tal, com o cacau do Zé Inocência, e parará, eles mandaram os caras tirarem o, o, a foto dos Alpes, não pode ter, se não for feito lá naquela região, não tem conversa, não pode, bom, aí, a história é a seguinte, vem a parte boa, né, chega de falar de coisa ruim, a chinesa encheu o saco de mim, e pediu para uma senhora vir me atender, e a senhora era uma colombiana, é o melhor dos mundos, cara, aí tu vai para aquele velho, bom espanhol, tudo flui, e tal, aí a colombiana, acho que ficou com pena de mim, falou assim, o senhor vai ter que fazer o seguinte, o senhor, eu vou dar um papel aqui, e o senhor vai num banco suíço, a ideia dela, eu vou fazer o que em banco suíço, minha senhora, e aí o senhor resgata o imposto, que é de 25%, 25%, a gente acha, é porque a gente paga 25%, cara, o negócio custava 100, tu ia pagar 135, mas se você resgatasse, você ia receber os 25%, porque aquele produto não era usado na Suíça, fim de papo, aquilo que a gente já falou aqui sobre o IVA, bom, aí eu falei para ela, porra, mas não tem como, eu estou indo para a Itália, e tal, não tem jeito, bom, ela virou para mim e falou o seguinte, então eu vou fazer um negócio aqui que eu não poderia, eu vou te dar o desconto, vou te dar um papel, olha só, cara, não estamos falando aqui lá da esquina, não estamos falando da Suíça, o negócio tudo é complicado, aí, vou te dar esse papel, vou carimbar aqui, vou preencher, vou te dar o envelope, vou te dar o selo, e você quando chegar na fronteira, olha só, cara, você vai lá, pega o carimbo do cara da fronteira, e bota numa caixa de correio que tem lá, eu falei, você está maluca, como é que eu vou, como é que eu vou fazer isso, como, como, não, só tem esse jeito, e se você não fizer isso, eu vou debitar no teu cartão, o valor do imposto, tem jeito, tu não acha que tu vai me dizer, ah, faça, faça, e aí tu não faz, e eu fico lá com prejuízo aqui, não, tu topa isso aí, não, topo, é comigo mesmo, aí, eu estava de um ônibus, já pego um ônibus, né, e aí, chegou lá para o motorista, que era um espanhol, falava, olha, fulano, o negócio é o seguinte, eu vou ter que parar na fronteira, pô, tu imagina um negócio desse, que aí não acreditar, não é, cara, o cara, mas por que não, porque eu tenho que, porra, fazer isso, não sei o que, aí, tinha uma pessoa lá, que se comprometeu a me ajudar, e quando passou pela fronteira, os caras me chamam, aí, porra, aquele murmurinho, o cara vai ser preso, ele está levando droga, e é armamento, e é atentado, tem bomba no ônibus, aí desço eu, e todo mundo esperando, aí desço eu, aí tem um guardinha lá, aí eu começo a tentar falar em italiano com ele, e ele vira para mim e fala assim, Tax Free! Aí ele me aponta, uma, uma, uma casinha, né, onde era o tal do Tax Free, né, aí eu fui lá, aí cheguei para o cara lá, italiano também, uma boa vontade, danada, mostra o papel para ele, falo lá, mais ou menos, aí o cara, pum, carimba, aí eu pergunto, mas, e aí, bota na caixa lá do Correio, eu falei, pô, mas está onde essa caixa de Correio? ali, aí eu fui ali, pum, botei, e aí, estou esperando aí, se deu certo isso, né, se não deu certo, ela vai debitar, bom, mas aí comprei a faca, a faca, ou melhor, o cutelo que eu queria, da Henkels, na Alemanha, tá aí, gente, cuidado, porque tem o mesmo modelo, eu acho que é tão bom quanto, mas, essa aqui é o modelo que eu queria, então, consegui, e ainda, e ainda, é, veio com esse afiador aqui, que, eu falei, não, esse afiador aqui, tem todo jeito de chinês, né, não é possível que o cara, aí, chegando, quando eu abri, olha a surpresa que eu tive aqui, olha, 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 mesmo em dia, tu vê que, era um kit, né, já vem com o ângulo lá do cutelo, tudo certo, alegres e contente, aí comprei esse canivete aqui, esse aqui, é uma obra-prima, obra-prima, esse canivete, na realidade, eu comprei, para uma pessoa, e a pessoa, já tinha, olha só que coisa, né, a pessoa já tinha, um colecionador, eu colecionei lá canivete, durante o tempo, hoje em dia, eu não coleciono mais, aí, era um amigo meu, muito amigo, que sempre quis ter esse canivete, que ele não, ele é uma edição limitada, não é vendido, é, assim, com facilidade, você só pode comprar um, foi uma novela, lá, para eu comprar isso aí, mas, infelizmente, o cara não tinha, eu vou, estou pensando o que eu vou fazer com ele, aí, que, ainda não sei, bom, é, eu botei um videozinho, aí, na descrição, onde eu falo sobre esse canivete, vamos dar uma olhada nesse videozinho aí, vamos dar uma olhada, que você vai entender. O que eu trouxe aqui, lá, para apresentá-la para vocês, da Suíça, nós estamos lá na Suíça, acompanhando, aí, o lançamento do, do canivete da Vitorinox, do canivete da Vitorinox, de 2024, com a lâmina e aço da Mágico, para os amigos que gostam de ferramenta, de canivete, é uma edição especial, onde isso é permitido a venda. Eu andei, eu andei a minha vida toda de barco, né, eu passei a minha adolescência e infância, na região lá dos lagos, aqui do Rio, Saquarema, que é um lugar maravilhoso, lindo, e andei a minha vida toda pescando de barco, agora, quando eu vejo o barco chegar, eu já começo a enjoar, então, uma dificuldade danada. Eu estava andando de barco lá, para ir para não ser aonde, eu nem me lembro mais, mas, eu tive um tempinho lá, para eu não enjoar, e, eu gravei esse, esse vídeo aí. mas, o mais interessante desse canivete, já está quase lá no final do vídeo, aguenta mais um pouco aí, é isso aqui, os canivetes, todos os canivetes lá da Vitrinox, eles vêm gravados aqui, feitos na Suíça, isso aqui, isso aqui, lá não tem jeito, todo mundo copia esse canivete, e, fim de papo. Esse aqui também, aço damasco, esse aqui é um modelo, porque tem alguns modelos dele, que são os Spartan ali, esse é um outro modelo, que tem a tesoura, é um modelo um pouquinho mais sofisticado, ele tem a tesoura e tem a serra, é lindo esse canivete, ele é numerado, o ano e mais, foram feitas 7 mil unidades, para o mundo inteiro, você só pode comprar um, não pode comprar mais, porque não adianta querer pagar, eu queria comprar um, para mim, um para esse meu amigo, acabou que, que não consegui comprar, comprei só um para ele, acabou que ele já tinha, e acabou que, eu fiquei com esse, e esse aqui, eu devo disponibilizar, um belezado, estou pensando ainda, o que eu vou fazer, porque ele é muito bonito, ele é um vinho aqui, isso aqui é um vinho, não sei se está dando lá para ver, é um negócio assim, está dando para ver? Não, acho que não dá, é um marrom, uma coisa, um aço damasco, quem gosta de cutelaria, sabe, a qualidade do aço damasco, bom, mas, chegou a hora do desespero, essa história tem um desespero, por isso é que, eu concordo, com aquele Eduardo Moreira, quando ele diz que, não tem nada mais libertador, do que o conhecimento, o conhecimento, é a única forma, que você tem, de não ser um escravo, você precisa conhecer as coisas, por isso é que eu faço esses vídeos aqui, que às vezes aparece até muito longo, muito chato e tal, mas é porque, a gente como professor, a gente está convencido, de que a única forma da gente aprender, é ensinar, não tem outra forma da gente aprender, que não seja ensinando, então, eu procuro mostrar, falar, ensinar, e tudo que eu aprendo, eu imediatamente, eu gosto de compartilhar, porque, a informação, o saber, ele não pode ser uma coisa, você viaja lá para a Europa, você vê o que tinha na Europa, em 1500, e você vê, porra, por que que essas coisas, não demoraram tanto, a passar pelo mundo, por que que, por que que a Europa se mantém, como civilização, você vai, você viaja pela América Latina, você viaja pela América do Norte, e você viaja pela Europa, e aí depois você viaja, pela Ásia, Então você vai vendo, o quanto importante a internet é, ela é uma forma democrática, de você compartilhar o conhecimento, só que, só morre de naufrágio, quem anda de navio, quem anda de barco, só morre de acidente de avião, quem anda de avião, não tem jeito, tudo tem o lado ruim, tudo tem o lado ruim, você tem que desenvolver a crítica, para saber o que é bom, e o que é ruim, tem um experimento, que foi feito, onde os pais não conseguiam perceber, o quanto a internet, era ruim para os seus filhos, eles achavam que era só bom, porque o filho ia fazer uma pesquisa escolar, ia lá na internet, estava tudo lá, mas junto dessa pesquisa, vem traficante, vem bandido, vem pedófilo, vem tudo junto, é um pacote, e vem as informações lá da pesquisa escolar, então, a gente quando fala sobre esse assunto, a gente procura alertar, quem tem filho pequeno, para usar a internet como fonte de conhecimento assistida, você precisa estar próximo, então, isso aí é uma coisa interessante a ser refletido, mas o que aconteceu, por que eu estou falando tudo isso, porque quando eu cheguei no hotel, com esse canivete, eu falei, pô, mas isso aqui é uma maravilha, e tal, e aí, meu Deus do céu, apaixonado, dormindo com ele, ele embaixo da cita, e tal, aí eu olho na caixa, cara, olha aqui, eu olho na caixa, próximo ao código de Barros, e vejo escrito isso aqui, olha só o que que eu vejo escrito, olha só, olha só, isso já me deu um arrepio, deu um arrepio, aí eu corro na caixa do outro, e vejo isso aqui escrito, olha, olha só, meu Deus do céu, eu falei, aquela chinesa me enganou, filha da mãe, desgraçada, comprei o canivete suíço, CH, o que que você acha que é CH, fala pra mim, hein, fala, se tu vê um negócio escrito assim, meio de CH, o que que você vai pensar, é o que? China, não é? China, aí eu falei, aí eu comecei a pensar, falei, bom, isso aqui deve ser o seguinte, isso aqui deve ser a caixa feita na China, não é? Mas, porra, o cara não ia escrever na caixa, qual a importância disso aqui? Pode ser até feito, mas, aí eu falei, aí eu olhei de novo aqui, aí eu falei, não, peraí, não, 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 não é possível isso, aí eu olhei aqui, Stan Lass, Asinox, Peter Inox, Swiss Made, aí eu comecei a pensar, bom, será que eles falam Swiss Made, quando o modelo é suíço, mas é fabricado na China, aí tu começa a pensar no montão de coisa, mas o fato é que tinha o CH lá, e como eu acho que você pode viver isso, já que você gosta de canivete, gosta de ferramenta, eu vou te falar, aí eu entrei, eu fui colecionador, então eu entrei num blog de colecionadores do mundo inteiro, e aí eu ia botar lá, né, uma pergunta assim, gente, comprei um canivete assim, assim, o que é esse CH? É China? é feito na China, a caixa é cheia, graças a Deus eu não botei essa pergunta, porque quando eu fui ler, tinha exatamente a mesma pergunta de um americano, assim, comprei um canivete tal, edição limitada, objeto de Mundo Desejo, fiquei muito decepcionado, porque na caixa estava escrito Made in China, aí embaixo tinha um suíço respondendo, assim, a resposta dele, meu caro amigo, eu sinceramente acho que o senhor deveria retornar à escola, imagina se tivesse sido ela, aí ele dizia assim, CH significa Confederação Helvética, aí eu me lembrei, falei, caramba, que vergonha, meu Deus, que era a antiga, que eles chamam de lá, nome romântico da Suíça, era um antigo conglomerado de culturas, que eles designavam a cultura helvética, aí, depois de uma resposta dessa, do suíço, eu falei, bom, graças a Deus, esse H não é de China, aí fui olhar lá, a gente, vamos olhar, sobre a Confederação Helvética, e tal, lá os helvéticos, que são lá na realidade suíços, mas algumas coisas, e tal, provavelmente, isso é feito na Suíça, e arredores, você pode ter uma fábrica ali, outra ali, que na verdade não é, mas, o CH significa isso, Confederação Helvética, Então, eu vou encerrar esse vídeo aqui, vou deixar na descrição lá, falando sobre mais o canivete de aço damasco, e, não esqueça que o conhecimento liberta. Um beijo. という uh, Tchau.